Com o pai ainda internado, o irmão de Márcio Garcia chegou a promover uma festa com 400 pessoas. Conforme já foi noticiado aqui no canal, Márcio Garcia e seus irmãos perderam seu pai no último sábado, dia 19 de dezembro de 2020, devido a complicações do coronavírus. De acordo com informações publicadas pelo G1, Carlos Alberto Machado, de 77 anos, estava internado há quase um mês e seu quadro vinha se agravando cada vez mais. O que chamou a atenção dos internautas foi uma polêmica envolvendo Marcelo Machado e irmão de Márcio Garcia. Isso tudo porque no dia 10 de dezembro, o DJ usou sua rede social para anunciar que iria promover uma festa de Réveillon para 400 pessoas no Rio de Janeiro. Tudo isso em meio à pandemia da Covid-19 e seu pai foi internado na época por conta da doença. O empresário deu detalhes da festa e ainda chegou a dizer que estava animado para o evento. Acontece que após a publicação, milhares de internautas massacraram o empresário por estar promovendo uma festa para 400 pessoas em meio à pandemia e ainda por cima com seu pai internado. Na época, Márcio Garcia saiu em defesa do irmão que não divulgou mais a festa até o dia da morte do pai. Deixe aqui sua opinião a respeito dessa notícia. Então é isso, comentem, deixem um like e até a próxima.